Música Galera, beleza? Machine Pleasant aqui trazendo mais um videozão pra vocês E dessa vez galera, eu tô aqui no Falcon Horizon 4 É o seguinte, pra trazer mais um videozão pra vocês Então, vamos comprar aqui galera, mais um carro aqui ó Vamos fazer o seguinte, vamos comprar um carrinho aqui ó Tem vários galera, é tanto, é tanta coisa galera É tanto carro, acho que eu vou ter que, acho primeiro até que eu vou ter que tirar um carro lá dos meus Porque tem tanto, vocês sabem aí ó, olha quantos integra tem Vou pelo menos tirar uns dois aí ó A gente vai tirar pelo menos uns dois Porque aí vocês estão vendo, eu tô cheio de carro Se eu não me engano o limite galera, é quatrocentos e poucos carros, quatrocentos e cinquenta eu acho E eu tô, eu tô topado né Vamos comprar aí um Vamos ver aqui galera, um carro aleatório Até não decidir o carro É aleatório aí pra vocês verem já Se vocês quiserem que eu compre algum modelo aí Traga pra vocês aí, teste, tunando Então dê seu like e compartilha com seus amigos Se inscreva no canal se for inscrito, ative o sininho É até limusine galera, ó, tem até uma limusine Certeza, ela vai fazer drift com ela Não, é muito carro, é Chrysler Nossa, é tanto Vamos ver, olha o tanto de Ferrari É tanto, mas é tanta Ferrari Fiat, Ford Fórmula Drift, ó Tem uns carros de drift já GMC Rodin Ah não, esses são os meus carros na verdade, né Eu tô mostrando aqui galera É tanto, Ascari Aston Martin Audi Audi Healy Os carros mais antigão aí Um Type D, ó Um Auto Union Vamos comprar esse carro aí de 10 milhões galera Vamos comprar esse carro aleatório Carão mesmo De corrida das antigas Quer dizer, eu tenho o número 4 É um carro que era pra usar em corrida 10 milhões Certeza Tá gastando dinheiro com esses carros Certeza Então já deixe seu like, hein Só vamos Vamos galera Fiz a barba Um pouco de Fiz a barba Tem hora que dá uma coceira Certeza galera Vamos tá com Vamos dar um rolé assim com ele A gente tá no centro de Zimburgo Olha o tamanho do velocímetro ali Ele mostra Ele não mostra Como é hoje em dia Tipo, ah Tem ali os números Digamos aí De 0 a 9 Você chegou ao destino Praticamente Vamos botar aí galera De 0 a 9 E É Um número escrito no meio 1000x, né No caso, tipo Não tá 8 V Às vezes mil, né Dá uns 8 mil RPM Olha o tamanho desse aí galera É absurdo Ele não mostra nem De velocidade galera Ele só mostra a rotação que tá Não tem nem de velocidade Tem um relógio de parede ali Pra mostrar a rotação Com certeza Nossa, eu vim até pro lugar errado Não dá nada não Não é volta Vamos ver quanto que ele tá pegando Na Certeza que não for seguro Mas já para já Ele tem até um sistema de freio diferente Galera, deixa eu mostrar pra vocês De freio não De Não sei se faz parte do freio dele Olha Ele tem essa Nem que essa parte do aro ali Pra Pra dentro Não sei se faz parte do freio A parte da frente que mostra lá O tipo do aço Carro bem da hora, hein 10 milhões Isso aqui Deve andar Que eu não Deixa eu dar uma reduzidinha Bem da hora esse carro galera É muito bonito Simplesmente assim Muito bonito assim Pelo Né Pelo Na época assim Se eu não me engano galera Ele deve ser dos anos Ó Eu ia falar 1940 É 1939 Os caras usavam essas pistas Usavam essas pistas Nossa E eu fazendo errado de novo Eles usavam esse carro galera Pra fazer Geralmente É Corridas É Como é que é Corridas E Falando pra quem não sabe né É Se eu não me engano Pra corridas Que Era feito tipo Um circuito Às vezes Muitas vezes oval Assim Mickey oval Então Eles ficavam Eles usavam Esse carro muito pra isso Mas pode ver Ele é meio que Tipo Ele veio primeiro E a Fórmula 1 Meio que Foi Muitos anos depois Da evolução Desse carrinho É bem diferencial Acho que se eu não me engano Não me engano Olha Ele é um Ele é um V12 galera Esse carro devia ter o que? Uns 350 cavalos de fábrica Por aí De fábrica não né Os caras fizeram fazer pra corrida né Então devia ter uns 300 cavalos 350 cavalos de fábrica Eu acho que no máximo Não passava disso Não galera Acredito eu Que eles não passavam disso É um carro de corrida Por isso esse preço E muitas vezes É Vamos ver Quanto O carro está pegando Nossa Tá passando Nossa Engata a quinta Ele não pega 300 Mas se eu chover Que a gente está na primavera Esses carros galera Hoje em dia né Quem tem na vida real É carro de colecionador Então Por isso que Até no jogo Ele está sendo caro galera Mas Acredito eu Na vida real Tem modelos aí Vou assistir de programas Mostrando esses carros antigos Descobro que pode chegar no leilão Eu já vi chegando a 25 milhões 26, 30, 15 Varia muito E depende também galera Pelo que eu vi Pessoas Se a pessoa que dirigiu é famosa Ganhou corridas com o carro Então o preço dele Regaça galera Eu digo regaça Que sobe muito Vou até cortar A gente corta aqui pelo mato Para dar uma diferenciada Esse carro aí galera É muito Eu simplesmente gosto muito De carro antigo Assim ó Esse carro que foi Usado em corrida É uma coisa muito Da hora Eu estou zoando Até pelo Ali que mostra O giro Parece um relógio de parede Certeza Vai dar uma tunadinha Nele aqui Bem-vindos ao celular O Gables O Gables Certeza Vamos lá Oficina Vamos lá Aprimoramentos Retunagem Personalizado Velocidade dele Está quase no máximo Já Aqui ele também Não tem tanta aceleração Deixa eu ver Quanto a aceleração 6.0 Falta muita aceleração Para esse carro Vai dando C baixo As aerodinâmicas Vamos baixar Um pneuzinho Melhor Certeza Deixar a original A roda Nossa Eu botei um pneu liso Certeza Vai botar 4x4 O negócio vai Acho que eu vou botar 4x4 Galera Só para ele ter uma aceleração Mais rápida Vocês viram ali Ele está muito demorado Para dar um Um gás Acho que eu botei Pneu de drift Galera Ele está com o pneu Tudo liso Nossa Pneu de drift Acho que é pneu de drift Tudo liso Simplesmente Simplesmente Esse carro É fantástico Muito É diferentão Assim Eita Ó Vai que vai Tem essa curvinha Aqui Eita Não adianta Está com o pneu de drift Mas é isso aí galera Se vocês gostaram Vocês curtiram Deixe seu like Compartilhe seus amigos Se inscreva no canal Se for inscrito Ative o sininho Eu vou ficando por aqui Um abração para vocês Até o próximo vídeo Valeu Até o próximo vídeo